Agora é aquele momento que a gente chama um minuto da sua atenção para acompanhar aquilo que de mais importante aconteceu pelo Brasil e também no mundo. Joga na tela, vamos ver. O incêndio que atinge o Parque Nacional de Brasília desde ontem destruiu até o começo da tarde de hoje mais de 2 milhões de hectares de vegetação. A área corresponde a 2 mil campos de futebol. Há quatro meses não chove em Brasília, o que aumenta o perigo. O parque também sofreu com incêndios no ano passado. O governo de Boris Johnson no Reino Unido chegou ao fim nesta terça-feira. Ele pediu unidade ao Partido Conservador em torno da nova primeira-ministra, Liz Truss, em seu discurso de saída. A nova primeira-ministra foi até a Casa Real da Rainha Elizabeth II, de quem recebeu a solicitação para liderar bem o país. Após, ela discursou o país na sede em Down Street. Na Argentina, aumentou o número de mortes pela bactéria que causa pneumonia. As mortes por contágio com a bactéria legionela subiram para seis em um sanatório na província argentina de Tucumã, onde oito novos casos foram registrados nesta segunda-feira, informou o Ministério da Saúde da província. A bactéria causa um tipo de pneumonia rara com febre e infecção pulmonar grave.